Even if you are not ready for the day It cannot always be night What's up baby? It's me, Frogboy Even if it leads nowhere Beautiful Ah, a school is back, right? We are back to school, ok? We are back to school What are students and traffickers in common? I respond Amos precisam de mochilas para transportar coisas Segundo a Direcção-Geral de Saúde Os dois itens mais transportados em mochilas são Livros e cocaína Mas vocês não têm cocaína nas vossas mochilas pois não? E eu também não Então hoje vou estar a responder uma questão que vocês devem questionar há anos Os vossos pais já se deviam questionar Provavelmente as vossas avós já deviam questionar Eu acho que é uma questão intemporal que é O que é que eu trago na minha mochila? Sim, é isso o vídeo de hoje, está bem? É isso que vais voltar a gravar a tag de O que trago dentro da minha mochila Não queres mesmo saber? A partir de agora o meu canal é sim um canal de tags O que será que está dentro da minha mochila? Vamos descobrir depois desta breve Curta pausa Policidade Oh sim, baby E as vinda é impressionada pelo Solver O que é o Solver? Tu não sabes... O que é o Solver? O melhor Casino Online em Portugal está à tua espera E na Solver.pt podes começar a jogar ainda antes de depositar Wow, sério? Assim de registar Registar-te já a comprar uma coda dos lançóis ao Solver.pt E usufruindo-te 100 jogadas grátis no casino online Faz-te o primeiro depósito e recebes 100% do valor em bónus até 500€. Precitas 20€, recebes 40. Precitas 60, recebes 120. Precitas 37, recebes... Recebes, como ultimamente, uma oferta exclusiva de 20 jogadas grátis. Viva a emoção do casino online e apostas esportivas. Solverde.pt Olá e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso programa. Eu sou o João Sousa e para aqueles que chegaram agora, hoje vou estar a fazer um vídeo sobre aquilo que eu trago dentro da minha mochila. Vamos então começar. Dentro da minha mochila eu trago uma faca grande, porque nunca se sabe quando é que se tem de esfaquear crianças. Incluindo tu, criança que estás a ver o meu canal. Sim, tu, Laura. Estou a falar contigo, Laura, de 12 anos. Estou a falar contigo. Se eu pudesse, encontrava a tua morada e esfaqueava-te enquanto dormias. Se fosse a ti, nunca mais dormia, sossegada, Laura. A qualquer momento, o rapaz-chapo pode visitar-te. O rapaz-chapo pode fazer-te uma visitinha com a sua pequena faca. Bons sonhos, pequena Laura. Estaram-me bem, Laura? Sonhos verdes? Uau. Dentro da minha mochila eu tenho um par de boxers. Útil, super útil. Nunca se sabe quando é que eu vou absolutamente urinar-me todo devido a meus problemas de incontinência. É verdade. Eu tenho problemas. Eu posso estar a andar normalmente na rua sem nenhum tipo de aviso. Urino-me todo. Desfaço-me absolutamente em urina. Mijo-me todo. Aliás, estou honestamente a urinar. Vocês não acreditam? Vocês não acreditam. Estou absolutamente todo urinado. Vejam. Mijei-me todo. Na minha mochila eu tenho... Uma gata. Quem é que é uma gata tão bonita? Ela fala. Música Tenho mais dentro da minha mochila. Ah, sim. Um essencial. Quem sai de casa sem isto, para a minha opinião, é altamente psicopata. A sério. Um papel a arder. Top. Uma colher de arroz de mercela. Pá, que bom. Tenho também dentro da minha mochila. A angústia de viver. A sério, não é uma piada. Vejam. A única certeza da vida é... A morte. Não existe certo ou errado, ou razões ou respostas. Uma adianta tentar fazer sentido disto, porque não há sentido. Nada importa. E nenhum de nós importa. Pelo menos não mais do que o outro importa. E nenhum de nós é especial. Ou então somos todos especiais. Mas isso... Mas isso não é lindo. Junto numa taça o açúcar e a farinha, acrescente leite quente, mexa muito bem, adicione ovos inteiros, com as gemas e tudo, e bata tudo muito... Ah, uau, eu não sei porque é que tem isto tudo aqui dentro. Tenho também aqui dentro da minha mochila. Ahn... Um lápis. Porque é uma mochila e as pessoas têm lápis nas mochilas. Hum, que bom! Adoro! Também óbvio não é só coisas estúpidas que eu tenho na minha mochila. Também tenho coisas que qualquer estudante tem. Não sou nenhum sociopata. Também tenho coisas normais. Uma pistola. Vocês já vão entrar a ver este vídeo e pensar Uau, este cara já é absolutamente louco. Ele tem graves problemas mentais. Mas assim, eu garanto-vos que é ainda pior do que vocês pensam. Vocês estão aqui a ver o vídeo tudo montado, parece tudo muito engraçado, não é? Mas já pensaram como é que é ver isto de fora? Já pensaram que se a minha mãe entrar agora no quarto é isto que ela vê? O que é que será que meus pais acham de mim? O que é que será que... O que é que será que vocês acham de mim? Apenas um jovem que precisa de ajuda? Um género incompreendido? Um sapo? Qual são as minhas intenções na vida? Eu quero casar e ter filhos. É que sinceramente eu acho que sou um médico anticontraceptivo. Ambulante. Imaginem alguma mulher olhar para mim e dizer assim. É que sim, quero que meus filhos sejam feitos dele. Quero. Não. Claro que não. E ainda bem, pelo bem do mundo. Não é? Oh, balas. Vou morrer sozinho. É na boa. Não faz mal. No fundo morremos todos sozinhos, não é? Ok, foi este o vídeo. Espero que tenham gostado. Vemos no próximo vídeo. Até já. E entretanto, sejam sabos. A vida é boa. Eu sou João Sousa e até daqui a uns dias. Sejam felizes.